Fala galera, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos para mais um vídeo de Among Us na Vida Real! E é isso mesmo galera, Among Us na Vida Real pra vocês novamente, vocês estão gostando muito desse tipo de vídeo aqui no canal Então hoje eu tô trazendo uma outra parte dele pra vocês, então já chega aqui deixando o like, entendeu? A primeira coisa que tem que fazer é deixar o like, porque é só pelo like que eu vejo se vocês estão gostando de um vídeo e trago mais aqui no canal, fechou? E ó, não adianta você deixar o like e não ser inscrito no canal, porque se você deixar o like e eu trouxer outro vídeo, se você for inscrito no canal você vai acabar perdendo, né? Você vai acabar não vendo, então deixa o like e já se inscreve no canal pra sempre que sair um vídeo de Among Us na Vida Real aqui, você não perder ele, tá? Você já poder assistir e tudo mais, se você não viu os outros que saíram, o primeiro, o segundo e tudo mais, entre aí no canal, só te fazer uma maratona aí no meu canal, delicinha que vocês vão gostar bastante Tem muito vídeo legal, muito vídeo muito divertido pra vocês, fechou? Então, ó, vocês já sabem como funciona, porque vocês já jogaram bastante Among Us na Vida Real aqui no canal Mas eu vou explicar pra galera que tá caindo de paraquedas, só pra eles terem uma noção O vídeo consiste na seguinte forma Nós temos no total 7 tasks Task número 1, torre de copos, que consiste apenas montar uma torre de copos se ela estiver desmontada Task número 2, fiação, que consiste basicamente em arrumar os fios, juntar a cor com a cor Task 3, cartão, que consiste basicamente em passar os 3 cartões Lembrando que algumas tasks, tá aparecendo aí o vídeozinho pra vocês do exemplo Mas elas podem estar em lugares diferentes nesse vídeo, tá? Então, é a mesma task, só que em um local diferente Task número 4, juntar as folhas do lago E o lago, no caso, é uma piscininha Task número 5, galão Nessa task, temos que encher o galão de água e levar até o outro galão Task número 6, task da corrente Em que temos que pegar a chave em um lugar do mapa Levar até onde está a corrente, que está em outro lugar do mapa E tentar abrir a corrente com uma das chaves, né? Tem que achar qual chave é Task número 7, task do gol Basicamente, teremos que chutar a bola no gol E task número 8 Eu achei que era 7, mas na verdade é 8 Me desculpe pela contagem Mas a task número 8 é basicamente o jogo do tabuleiro Em que a gente tem que deixar os pininhos sempre em um dos cantos do quadro, ok? Então, tem que jogar o dado e ir andando na casinha Até o seu pininho parar no canto de algum quadro Vocês vão entender quando alguém estiver fazendo essa task, tá bom? Então, basicamente, essas são as tasks que nós teremos que fazer Algumas que já existiam nos outros vídeos Outras que foram implementadas agora Então, chegou a hora agora de nós decidirmos Sortearmos quem será o impostor desse jogo Então, galera, é o seguinte Estamos aqui com todos os papéis Vou até dar uma embaralhada aqui, ó Pra gente já decidir quem vai ser o impostor Quem vai ser o, né? O tripulante, que ele fala E quem quer começar? Quer você começar? Então, fica à vontade, Nina Começa aqui, tá, Nath? Olha, olha Ai, meu Deus do céu Olha, olha Já tem meu voto? É, eu voto em você Agora, Vini Vini não, vermelho A gente tem que começar a... Vermelho Chamar as pessoas pelo nome da cor Então, a verde saiu e já ganhou meu voto Por isso que eu vou... Eu vou olhar aqui direitinho pra ver melhor Nossa Faltava a piadinha, né, galera? Eu vou pegar... Essa daqui O Vini, ele tem cara de impostor Pai, ele também, né? Pior é isso Hum, tem cara, tem cara Amor, tem vontade, vai Essa Eu ia pegar essa Eu sei Eu já tava de pior Ah, então parece Sim, né? Tá Sobrou Nós dois Tá Tudo bem Eu ganhei no jogo em vizinho Ela ganhou no jogo Só ela jogou, né, galera? Fez assim Ganhei Tá, enfim Já que todo mundo já foi Galera, seguinte Eu vou tentar fazer essa partida sem falar nada Exatamente Eu vou tentar jogar esse Among Us na vida real Sem falar uma palavra Porque eu fiz isso uma vez no jogo No computador E vocês gostaram demais Tem a task do cartão aqui, ó Que eu vou fazer ela e vou mostrar pra vocês Olha só, galera A gente tem essa task O que é a task do tabuleiro, né? Você joga um número e vai saltando Mas eu tô decidindo ainda qual task que eu vou fazer Essa aqui é tipo aquela task da administração, né? Do Among Us Que tem que passar o cartão também Bom, gente Essa é a task do cadeado Agora eu vou achar uma chave A chave que eu abri E o detalhe Fazer com uma mão só Já tá difícil procurar a chave Mas vamos colocar a chave no cadeado Vou começar sabotando as task Vou dar uma analisada aqui É, senhor branco Vou fazer essa task, galera, né? Vamos lá Errei Vou tentar de novo Então eu vou subir logo Pra ficar perto da galera, entendeu? Olha só quem temos aqui Verde Suspeita Muito suspeita Sei E o que você tava fazendo lá embaixo? Eu fiz a task do cartão Se tiver alguém eliminado lá embaixo Eu já sei que é o verde Confere lá Aham Aqui, ó De olho em você De olho Vai lá ver não, bebê? Ah, o verde tava lá embaixo Errei de novo Meu Deus, eu tô muito mal, galera Hum O rosa tá lindo Task feita Fazendo task, né? Acabei de concluir minha task Sei Bem tranquila Uhum E de novo Meu Deus, eu tô muito mal, galera Tô extremamente mal Tá difícil, né, Brunão? Isso que é só pegar futebol Posso falar? Mas o branco tá ali tentando Já tem meia hora que ele tá ali Tentando fazer aquela task ali A rosa, pelo jeito É, vermelho A rosa, pelo jeito, já fez uma task Fazer aqui, ó A task do galão, né? Que a gente enche esse galão de água Que é o foco Eu acho que eu tô segura Eu sinto que eu tô segura aqui Foi, 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 foi Acertei Então agora Deixa eu passar pras próximas Olha o branco Tá de olho nele Hum Que pesca aqui, ó Ih, tá bagunçada Vamos lá Eu sou o branco, né? Então eu tenho que começar usando o branco Aqui essa pesca a gente tem que jogar o dado E tentar chegar nas pontinhas ali, ó Tô brincando O que cê tá fazendo? Task, né? Sei, né? Sei? Você tá estranho Aham Eu tô de olho em você E você tá assim estranho, né? Tudo bem Galera, eu tô de olho no branco Meu Deus A roxa veio aqui E ficou falando comigo Eu não quero falar com ninguém Eu vou conseguir ela Eu vou até o final sem falar com ninguém Não continuou minha tesca Foi três, né? O primeiro tripulante que estiver sozinho, demole Eu vou eliminar Tem alguém que subiu Tem alguém que subiu E aí, Rosa, tudo bem? Vermelho Oi Você tava lá embaixo Você tava lá embaixo Tem uma tesca lá Aham Do cartão Inclusive ela tem que ser feita Inclusive Você já fez ela? Você já fez ela? Eu vou lá fazer a minha parte É que a do cartão são todos os tripulantes Sei Tá bom? Vou fazer essa daqui Gente, essa tesca aqui é do cartão Eu vou escolher o roxo Que tem mais a ver com o rosa Um, dois, três, quatro, cinco Um, um, um Caiu Seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis Agora o verdinho Tesca e feita Nossa Essa, essa foi Essa foi na Na trave Vou fazer essa daqui Do cadeado, então Do cadeado? É Faz aí que eu acho que hoje A gente consegue ganhar Só fazer um teste, hein Será? Quer ajuda? Hã? Quer ajuda? Pô, como é que é essa daqui? Uai, eu acho que é só Fechar o cadeado Um, beleza Desc concluída com sucesso Vamos lá Deixa eu ver se tem alguma outra por aqui Olha lá, a roxa tá ali Você tá jogando fazendo teste Branco, por que você tá me olhando? Eu já falei que eu tô de olho em você, tá? É É Hã? Tem, acho que tem outra teste aqui Pra gente fazer Que é a teste do cadeado Tem umas chaves aqui E eu tenho que levar lá no cadeado Hum, o branco tá descendo Eu tô muito bom no jogo Já eliminei a verde Já sabotei duas tesques Nossa, eu tô demais Galera O corpo do verde Eu vim fazer essa teste aqui E o verde tá aqui Eu preciso ver se tem alguém perto Ai, meu Deus Galera Eu vou ter que reportar Não tem ninguém perto Report Ih, achou, achou, achou E dá bem que eu não tô lá perto Galera Deixa eu falar Reportei o corpo do verde Entendeu? Ali no cadeado Sabe? Onde que faz a teste do cadeado? Não sei E eu acho que ela tava fazendo a teste do cadeado Ou a do galão Ó A hora que eu cheguei Já tava lá Eu tava do outro lado do mar fazendo o teste Eu não vi nada Então Eu já vou puxar aqui Esquipar Eu também Eu tava lá embaixo Na parte de baixo Fazendo o teste Juntamente com o branco Eu e o branco Estávamos lá na parte de baixo Então Não vi nada Entendi Então você vai esquipar E esquiva o meu voto Eu vou esquipar Não tinha ninguém perto, né? Dessa vez eu passei batido Quatro Eu vou pegar o amarelinho Ninguém percebeu Mas eu também fui bem demais, né? Sério mesmo Eu esperei todo mundo ficar longe E o verdinho tava isolado E eliminei o verde Se eu não falei nada Provavelmente Algum deles deve estar suspeitando de mim Não é possível Porque eu não falei nada Eu preciso descobrir Era a tesca do cartão Galera, olha quem desceu Descendo, né? É a tesca do cartão, né? Que tem que fazer Sei, né? O que eu tinha feito? Mas ela cancelou Tem que fazer de novo Sei Eliminaram o verde O impostor Aham Nossa, por um momento Eu achei que a roxa ia descer Gente, quando eu tinha que ter tirado dois Eu não tirei dois Ah, mas o três Terminou essa tesca das folhas Ai O quê? É bom que eu passo um tempo aqui Não tenho que ir encontrar com ninguém E não sou obrigado a falar nenhuma palavra Eu vou fazer a minha tesca das chaves Pega a chavinha aqui E leva lá da outra ponta Então Tesca cancelada Quem for fazer Vai ter que fazer tudo de novo Ah, branco Tesca, né? Não tá colocando as folhas na piscina de novo não, né? Sei Eu não consegui nem responder, galera Tudo bem Vamos continuar aqui Ai Ai, meu Deus Eu tô desconfiando muito do vermelho, galera O problema é que cada um tá fazendo uma tesca que não foi feita Eu vou ter que esperar um deles saírem da tesca e eu vou sabotar Beleza Tesca concluída com sucesso As folhas estão ali A piscina está totalmente limpa novamente Consegui, galera Consegui É difícil fazer com uma mão só Ah, libertei o cadeado Vamos lá Um de novo Os dois se encontrando ali Né? Tudo mundo pra lá Agora eu vou sabotar todas aqui Vou resolver essa tesca depois Um minutinho Resolvida Tesca resolvida com sucesso Por quê? Eu tava pensando uma coisa aqui Seguinte O vermelho na reunião, ele tava muito estranho, gente Eu tô achando muito suspeito A atitude dele, sabe? Ele tava meio que afastando, assim, o assunto e tudo mais Então eu vou apertar o botão de emergência só pra gente ter certeza mesmo Se é isso mesmo Só pra eu tirar essa dúvida da minha cabeça Bom, chamei vocês aqui porque eu estou muito desconfiada do vermelho Ah, o quê? Exatamente O vermelho, gente Ele está escapando muito Ele tá muito, assim, duvidoso Ele não tá levando muito a sério as coisas, entendeu? Tá fugindo muito Então, assim, eu tô achando ele muito suspeito Mas do nada, gente Tô achando Não é do nada Sim, muito suspeito, só postura Mas não tem nada a ver, gente Assim, tá tão bonitinho Todo mundo fazendo tesca Vamos continuar fazendo tesca Não, vamos estar fugindo muito das coisas Tô achando muito isso de você Vermelho Não, vou continuar fazendo as tescas bonitinho todo mundo Que a gente ganha nas tescas Não, eu boto no vermelho Oh, meu Deus Eu vou escapar porque não é Eu tô fazendo tesca toda hora bonitinho É, vou escapar porque a gente vai vencer fazendo tesca É bem melhor Pelo visto Eles não estão desconfiando tanto de mim, assim Estão desconfiando mais do vermelho Eu acho que eu vou fazer essa tesca aqui Eu tenho que voltar fazendo Mas antes Eu quero inspecionar Eu quero ver o que cada um tá fazendo Sabe por quê? Eu preciso achar esse impostor Eu quero pegar ele fazendo alguma coisa Tem uma tesca feita aqui Tesca sabotada Vou sair de perto da tesca que eu sabotei Tá todo mundo só andando É O branco só fica essa carinha agora Tem uma tesca aqui E os copos Meu Deus Meu Deus, eu passei por duas pessoas A roxa e a rosa Ah, a rosa Começou a fazer a tesca do copo ali Agora é meu momento Sabotei mais uma Já vou beber Eu tô aqui perto Sabotei mais uma Vamos lá, galera Conectar os cabos Bola murcha aqui, ó Eu não sei se essa bola faz parte de alguma tesca Será que ela faz parte de alguma tesca? Quer fazer alguma coisa com ela Ou ela tá aqui só por diversão mesmo? É Eu realmente não sei Tesca concluída com sucesso Eu acho que eu tenho que fazer de novo a tesca da mola Deixa eu fazer ela aqui mais uma vez Agora é só não ventar O nome de Jesus não vai ventar Eu acho que eu vou voltar e vou fazer aquela tesca do tabuleiro, né Agora eu vou procurar uma outra tesca pra fazer Eu não fiz a da piscina até agora Então vamos fazer a da piscina Vamos tirar as folhas Ai, que água boa Agora eu vou tentar procurar alguém que estiver distraído pra eliminar A roxa tá bem ali Eu vou sair de pé dela A rosa tá sozinha A rosa tá sozinha Não tem ninguém perto Pera o vermelho Tá muito esquisito E aí, rosa, tá fazendo a tesca? Estou fazendo a tesca, vermelho É Não, o vermelho tá junto com a rosa Eliminada Eliminou Eu tenho que reportar Reportar! Branco Eliminou e reportou na minha frente Pode voltar? Pode voltar? Como que foi essa? Me explica! Cara de pau! Foi lá na tesca da piscina Eliminou a rosa E reportou Porque ele viu que eu vim Aí ele ficou com medo Você pode perceber que ele tá calado O tempo todo ele não fala nada Roxa, pode ir no branco Só um minutinho Porque se você não tem nada pra falar Fala Nada? Não? É, galera Então Eu acho que eu vou voltar no branco, né? Sem dúvidas, meu Eu vou voltar no branco Tá calado Não se pronunciou E reportou na minha frente Roxa, certinho É o branco Não tá, né? Que... Ô, véi Ô, véi Não, eu vou falar um negócio agora Eu tentei jogar sem falar nada Nossa E eu já vi que não dava certo Porque eu vi aquela hora O vermelho eliminando a rosa Mas você não falou nada Como foi de ganhar? É porque eu tentei jogar sem falar nada Me deu um alívio Na hora que eu falei Não, o branco tá calado É meu momento O branco tá calado É meu momento Deu certo Deu certo Deu certo O presente foi culpa do branco De ter perdido Exatamente Quando eu reportei O vermelho já entrou já falando que era eu Porque ele achou que eu já ia rebater Falando que era eu Só que aí ele viu que eu fiquei calado E foi propício É porque na verdade Na hora que eu fui ali na rosa Eu olhei pra trás E vi o branco E falei Ah, agora eu já era Ah, não, o branco Ah, não O que ver é essa? De não falar nada? Ah, não, o branco Eu amei Não, não deu muito certo Vocês perceberam que não dá certo Entendeu? Quando eu tava jogando também Não deu muito certo Não A galera voltou em mim Porque às vezes você vê alguém eliminando outra pessoa E não pode falar nada Outra vez a pessoa vai lá e começa a desconfiar de você Se alguém aqui desconfiar de mim antes Eu não ia nem poder me defender Não, e essa é sempre um suspeito Tá calado o tempo todo Tá estranho Mas todas as reuniões O branco não fala nada Você tava estranho Mas sério, postou, né? Mas pra mim tava lindo Foi legal sair da rotina A gente mudou a brincadeira É Mas é Mas é Mas é Ó, seguinte, galera Se vocês gostaram desse vídeo Já deixa aquele like Gostosinho Deixa bastante like Se inscreve no canal também Pra você não perder nenhum vídeo Que eu posto aqui pra vocês Fechou? Se tiver bastante like Eu trago outro vídeo De momento ideal Trago Vocês estão gostando? Gostando? Então deixa o like Vai falar no próximo Nesse caso Pra ajudar Nesse caso Obrigada É, na verdade Se vocês quiserem que eu tente de novo Vocês deixam o like aí Deixa o like que eu vou já gostar Não é deixa o like O canal do Vini tá aí na descrição Tem muito vídeo legal O canal da Manu também tá aí na descrição Tem muito vídeo top O canal da minha namorada linda Tá aí na descrição Tem muito vídeo top Canal da... Marília não tem Não tem canal Enfim Entra no canal desses três lindos aqui Que vocês vão mostrar bastante dos vídeos que tem lá Fechou? Tá tudo aí na descrição Então é isso galera Muito obrigado Se você viu esse vídeo até aqui E gostou e já deixou o like Já se inscreveu Tamo junto e beijo Tchau 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 Tchau